E essa é a minha autoria, pra você curtir e se apaixonar, viu? Ternilogravações.net Tu pode fazer O que quiser de mim Que eu não vou mais Me importar Hoje é que não existo tanto charme Tão safado Privadinho de me agarrar Não consigo viver sem seu amor Sozinho Eu fico a te esperar Não consigo viver sem seu amor Eu te juro Que nasci pra te amar Mais uma vez Só fui um brinquedo em suas mãos E prometeu o céu e as estrelas Fazendo um refém em meu coração Mais uma vez É duro ver você partir assim É duro ver você partir assim Deixando quem te ama e quem te adora Saiba que pra sempre vou te amar Mais uma vez Mais uma vez É duro ver você partir assim É duro ver você partir assim Deixando quem te ama e quem te adora Saiba que pra sempre vou te amar 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 Mais uma vez, só fui um brinquedo em suas mãos Me prometeu o céu e as estrelas Fazendo refém meu coração Mais uma vez, é duro ver você partir assim Deixando quem te ama e quem te adora Saiba que pra sempre vou te amar Mais uma vez, só fui um brinquedo em suas mãos Me prometeu o céu e as estrelas Fazendo refém meu coração Mais uma vez, é duro ver você partir assim Deixando quem te ama e quem te adora Saiba que pra sempre vou te amar Saiba que pra sempre vou te amar Só um olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu Fica sem não, sou louco a paz Sou louco por você Tente entender Que se eu me expiro por te amar Você faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer e me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não quero duvidar Com a moça no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não quero duvidar Com a moça no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Só um olhar profundo Traz de volta a minha paz Com teu sorriso, meu Fica sem não, sou louco a paz Sou louco por você Tente entender Que se eu me expiro É por te amar Você faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer e me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não quero duvidar Com a moça no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não quero duvidar Com a moça no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, eu preciso Amor, 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 amor Amor, 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 amor Não diga quem errou, não mude o que passou Só sei que acabou, aquele nosso amor O tempo foi passando, e a distância aumentando A gente se afastando, do nosso amor se acabando Não tem explicação, não tem que se explicar Só sei que acabou, não dá mais pra voltar Só restou aquele adeus, agora é ponto final Lembrança de um amor, que não existe mais Lembrança de um amor, que não existe mais Lembrança de um amor, que não existe mais E essa é a maixão do tchau dos teclados É pra curtir e se apaixonar Não diga quem errou, não conte o que passou Só sei que acabou, aquele nosso amor O tempo foi passando, e a distância aumentando A gente se afastando, o nosso amor se acabando Não tem explicação, não tem que se explicar Só sei que acabou, não dá mais pra voltar Só restou aquele adeus, agora é ponto final Lembrança de um amor, que não existe mais 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 Se amando no clarão da lua Nós dois rodando na areia Você na minha e eu na sua Se quer ir mais eu vou Se embora, se quer ir mais eu vou Vem agora, se quer ir mais eu vou Vixe dentro, vem me namorar Eu tô te esperando, se quer ir mais eu vou Se embora, se quer ir mais eu vou Vem agora, se quer ir mais eu vou Vixe dentro, vem me namorar Eu tô te esperando Chega, 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 chega As tufio, o romance na TV Na cena de um beijo imaginei você Curtindo a madrugada de montadas por aí Estou ligando pra gente sair Que tal nós dois na beira da praia Se amando no clarão da lua Nós dois rodando na areia Você na minha e eu na sua Se quer ir mais eu vou Se embora, se quer ir mais eu vou Vem agora, se quer ir mais eu vou Vem chegando, vem me namorar Eu tô te esperando, se quer ir mais eu vou Se embora, se quer ir mais eu vou Vem agora, se quer ir mais eu vou Vem chegando, vem me namorar Eu tô te esperando Vem agora, se quer ir mais eu vou Vem agora, se quer ir mais eu vou É paixão, não vai se viu mais eu vou Eu queria que me perdoasse Sei que sou um homem bem covarde Tinha medo de amar demais você Quando eu te traí foi que eu vi Você é a mulher que eu sonhei Por favor me diz que vai voltar pra mim Não consigo me entregar pra você Eu caio no seu jogo Todo amor que eu sentia por você E hoje sou o trimórdio Sem chorar foram muitas noites de dormir Chorando por você Saia daqui O sonho acabou Eu não consigo me entregar pra você Eu caio no seu jogo Todo amor que eu sentia por você E hoje sou o teu ódio Sem chorar foram muitas noites de dormir Chorando por você Saia daqui O sonho acabou Eu queria que me perdoasse Sei que sou um homem bem covarde Tinha medo de amar demais você Quando eu te traí foi que eu vi Você é a mulher que eu sonhei Por favor me diz que vai voltar pra mim Eu não consigo me entregar pra você Eu não consigo me entregar pra você Eu caio no seu jogo Todo amor que eu sentia por você E hoje sou o trimórdio Eu só tenho ódio Sem chorar foram muitas noites de dormir E chorar foram muitas noites de dormir Chorando por você Saia daqui O sonho acabou O sonho acabou Apoio nao Música 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 O Minuto é o tempo que tenho pra dizer Fui sincero por você perceber Que eu amo você Fica comigo, meu amor E ver sem você não dá Sei que acabou Aquele nosso amor Não dá mais pra voltar Sem essa de dizer Que saiba amanhã, talvez A gente vai se amar Fui sincero O que rolou marcou Esse nosso amor Foi tão lindo Não pode acabar O brilho do seu olhar Fui sincero O que rolou marcou Esse nosso amor Foi tão lindo Não pode acabar O brilho do seu olhar Fica comigo, meu amor E ver sem você não dá Sei que acabou Aquele nosso amor Não dá mais pra voltar Sem essa de dizer Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe amanhã, talvez A gente vai se amar Fui sincero Fica comigo, meu amor Fica comigo, meu amor Esse nosso amor Esse nosso amor Foi tão lindo Foi tão lindo Fica comigo, meu amor Não pode acabar Só um minuto pra se amar Só um minuto pra se amar Chegou o fim de semana Onde eu tô com tudo Vou te procurar Se liga aí, menina Onde eu tô do jeito Vou te encontrar E já sei que você não me quer Esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo Que eu tô a perigo Louco pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve estar quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Ei, coração apaixonado Que já deve estar quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Chegou o fim de semana Onde eu tô com tudo Vou te procurar Se liga aí, menina Se liga aí, menina Se liga aí, menina Hoje eu tô do jeito Vou te encontrar E já sei que você também quer Esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo Que eu tô a perigo Louco pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve estar quebrado Que já deve estar quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Morena, teu corpo molhado Seu rosto suado Seus lábios de velho Morena, da cor do pecado Seu jeito maneiro Me fez ser fiel Ei, coração apaixonado Que já deve estar quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Ei, coração apaixonado Que já deve estar quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frado Ei, coração apaixonado Que já deve estar quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frator? É show! Alguém já me falou Que você pensa em mim E a da hora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua gratidão Deixou meu coração Carente Parei, pensei Gostei, um novo amor Achei, me amei E todo o mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor morou A dor que você me causou O meu novo amor morou Alguém já me falou Que você pensa em mim E a da hora de amor Lembrando o meu amor morou Lembrando o nosso fim O meu novo amor morou A dor que você me causou O meu novo amor morou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor morou A dor que você me causou Eu sou os motelados Eu sou os motelados Sou raparigueiro O rei do camaré O chefe do ponteiro Sou os motelados Sou raparigueiro O rei do camaré O chefe do ponteiro Põe o macarrão E pode bota fé Põe o macarrão Põe o leio Põe o macarrão Põe o macarrão Põe o chão DJ a dedo play Sou do pocado uma mulherada Vai nascer na tal chão Sou do poca de uma mulherada Vai nascer na tal chão coinedinha no chão Papadinha no chão, a mulher é nova das sinetóis Viva no chão Eu sou asi mortalado, eu sou raparigueiro O rei do cabaré, o chefe do ponteiro Eu sou asi mortalado, sou raparigueiro O rei do cabaré, o chefe do ponteiro Vou pegar o macarrão e pode botar fé Vou tirar onda, vou puto com a mulher Vou pegar o macarrão e pode botar fé Vou tirar onda, vou puto com a mulher Olá, DJ, a Rap no Play Sando pra cada uma mulherada Vai dançar em stelltão, chão DJ, a Rap no Play Sando pra cada uma mulherada Vai dançando em stelltão Espalha, papadinha no chão A mulher é nova das sinetóis Espalha, espalha, espalha A saqueia no chão A mulher vai fazer o seu negócio Todos no chão, 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 chão Iba no chão, 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 chão Tchau, 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 tchau 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 Tchau E essa dança E as novinha da assessora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau